Oi, bem-vindos ao Total Food. Aqui é a Camila de Guedes, que é nutricionista parceira da Total Pes, e a receita de hoje é uma sopa de legumes com linguiça da Fazenda Futuro. Bora lá? O legal da sopa de legumes é que você pode sempre variar. Além de não enjoar, você pode pegar o legume que tá sobrando na sua geladeira. Então a gente vai usar a mandioquinha, a cenoura, vou colocar também gengibre, que eu recomendo, fica muito gostoso. Você pode usar chuchu, abóbora, batata, inhame, enfim, dá pra variar bem. Além de colocar um monte de vegetal, que é uma ótima forma de consumir, inclusive, vegetais no frio. Então a gente tem aqui a cebola e o alho já picado, vamos refogar e aos poucos eu vou mostrar os outros passos pra vocês. Agora a gente vai pegar a linguiça e colocar ela na air fryer, mas pode ser também no forno ou então grelhar. Já deixei a mandioquinha e a cenoura descascada e já deixei a água pra ferver lá no fundo. Agora então a gente vai refogar a cebola e o alho com azeite. Então agora a gente vai colocar a cenoura, a mandioquinha e alguns pedaços de gengibre e completar com essa água fervendo. E aí a gente vai tampar até eles ficarem cozidos. Agora a gente vai colocar os temperos então, sal, pode caprichar, além da pimenta tradicional, a pimenta calabresa e o curry. E o bom dessa sopa é, de novo, você pode ir mudando, colocando todos os temperos em pó que você quiser. E aí, com a sopa pronta agora então, a gente vai bater no liquidificador, cortar a linguiça e misturar tudo. Agora vamos empratar a nossa sopa, agora que a gente já colocou as linguiças aqui. Bora provar? Gente, ficou boa. Bem boa. Então essa foi a receita de hoje. Lembrando que o legal dessa receita é poder colocar o que você quiser. Dá pra colocar também salsinha, enfim. Pode ficar à vontade. Se vocês fizerem, marca a gente lá no Instagram. E se gostarem, comenta aqui no vídeo. E até o próximo Total Food. Tchau! 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 Tchau!